Seja bem-vindo ao Crebral Mania, o melhor canal de notícias de Crebral Eu sou Leandro Cáfes e está no ar mais um Crebral Life Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar na São Tiburíze O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês Crebral com suas duas filhas curtindo o dia Grande pai o Crebral, veja a seguir Se você ainda não deixou o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora, vamos! O Cris Brown foi assistir o jogo de basquete do Assa Filha Roró e levou sua filha a Love Simplesmente o melhor para ele, hein? O Cris Brown antes do jogo treinou sua filha para a partida de basquete Cris Brown é simplesmente demais, hein? E aí, gostaram de ver o Crebral e suas duas filhas? Deixe sua resposta no comentário abaixo Olha só esse desenho incrível que o Afan do Crebral fez, dele novo Ficou simplesmente uma perfeição Veja a seguir Crebral anunciou no Instagram seu novo áudio de estúdio já está finalizado E divulga, supostamente, a capa do álbum Como é bom ser Tim Breezy Fã dessa lenda viva chamada Cris Brown É simplesmente demais Continue ouvindo e transmitindo muito, muito, muito o álbum Breezy Vamos na ação Tim Breezy E não pare de fazer estranho do Cris Brown em todas as plataformas digitais Vamos Tim Breezy! Assista os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal Vamos na ação Tim Breezy! Se você gostou desse vídeo, já sabe Aperta o botão em gostei e compartilhe suas redes sociais Se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre o Cris Brown Os melhores conteúdos sobre o lendário do Cris Brown É só aqui no canal CB Mania Como é bom ser Tim Breezy Fã dessa lenda viva chamada Cris Brown É simplesmente demais Quando a nossa inspiração vem de Deus Não tem nada que nos impeça de viver o melhor dessa vida E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri